Boa noite, muito bem, sejam todos muito bem-vindos a nossa mais uma edição, né, eu ia falar uma edição, mais uma edição aqui da Quarta Nobre, cumprimento também quem nos acompanha ao vivo pela internet, ou mesmo você que pegou esse vídeo aqui no nosso acervo. Antes da gente dar início aqui para a palestra, só quero fazer um combinado com vocês, vamos permitir que o palestrante discorra pelo assunto, faça toda a apresentação que ele veio preparado para fazer, e aí deixemos, portanto, as nossas interações, deixemos as dúvidas, as perguntas para o final da palestra. Muitas vezes a gente faz uma pergunta que já estava programado falar sobre isso, dali duas telas, atrapalha a linha de raciocínio, complicado isso. Então vamos deixar ele discorrer sobre o assunto, e aí ao final a gente faz as nossas perguntas, então anotem as perguntas, você que nos acompanha aí ao vivo pela internet, mesma coisa, submeta seus questionamentos aí no bate-papo, no chat aí, no recurso de interação da plataforma que você está utilizando, e aí ao final eu vou estar com o tablet e eu intermediei o seu questionamento junto ao palestrante. Então vamos lá, a palestra de hoje é como abrir uma imobiliária em 2023. Olha que bacana. Estamos no finalzinho, mas ainda dá tempo, ó, né, show. Então durante a apresentação os participantes descobrirão passo a passo os caminhos para abrir uma imobiliária em 2023, além dos pontos importantes de legislação, marketing, capacitação, recursos humanos e negociação. E as vantagens de ser um corretor de imóveis autônomo. Ah, vai ter aqui um comparativo. O nosso convidado, ele é empresário, corretor de imóveis com anos de experiência no setor imobiliário, focado em imóveis prontos. Atua como treinador de profissionais no ramo imobiliário, possui mais de quatro anos de vivência com expertise na execução comercial por meio de CRM, né, sistema de gerenciamento de relacionamento com clientes e marketing digital. Então, por favor, ajudem-me a receber com uma calorosa salva de palmas, Fernando Nunes. Boa noite pessoal, boa noite aos presentes e boa noite quem está nos acompanhando aí pela internet, né, é uma honra muito grande estar aqui compartilhando um pouco, né, a minha ideia é compartilhar um pouco da minha expertise com vocês e acredito que tem pessoas com muito mais experiência que eu aqui em vários outros âmbitos aí do mercado imobiliário. Sou um apaixonado pelo mercado imobiliário, né, e desde que eu me entendo como corretor de imóveis, que já faz mais de uma década, eu sempre ouço isso, né, o cara vou abrir minha imobiliária, ele mal é um estagiário ali e ele já está sonhando em abrir a sua imobiliária, né, então a gente vai falar um pouco sobre isso. O mercado hoje está cada vez mais difícil, quando eu inicio, talvez muitos aqui devem se identificar também, a gente fazia anúncios em classificados, que eram abreviados, né, a PTO, 2D, mais um V, três linhas lá para custar baratinho, né, e hoje não está mais assim, né. Então eu trago aqui para vocês um pouco desse, de alguns nortes para a gente ver se faz sentido ou não para o nosso momento atual como corretor de imóveis, porque daqui a pouco a palestra nos diz, não, é melhor continuar como eu estou, faz mais sentido ou ser um autônomo. Então, queria começar agradecendo ao Cresce São Paulo, né, ao Viana, ao Anderson, à Cristiane, todas as pessoas que me receberam muito bem, sempre, né, eu sempre sou muito bem-vindo aqui, é a minha segunda vez que eu participo aqui no Quarta Nobre, estive aqui em 2019 e é uma honra muito grande porque é uma TV que eu tenho muito apreço, né, como profissional eu busco muito conteúdo dentro da TV Cresce, né, e já fiz vários conteúdos também dentro das lives que a gente participou aí. Então, meu, muito obrigado mesmo, gratidão de coração. Lembrando que o Cresce tem duas funções, né, pela lei, que é nos escrever, nos fiscalizar e ter uma TV desse porte com geração de conteúdo tão rico que tem aqui. Gente, isso não tem preço, assim, a gente tem que valorizar muito e não só quem é de São Paulo, mas todo o Brasil e fora até do mundo que atravessa as fronteiras e a gente sabe, né, às vezes a gente está fazendo na internet, a gente vê que tem gente de outros países assistindo aqui nesse canal. Então, queria começar me apresentando para vocês, esse rapaz aqui, acendeu, não aparece na TV ali, mas essa foto mais à direita é o Arthur, é o meu filho, ele que me trouxe para o mercado imobiliário, né, não sei se alguém aqui nasceu querendo ser corretor, quando era criança dizer, eu quero ser corretor, eu não queria ser assim, mas hoje eu digo que eu não quero deixar de ser corretor, isso eu tenho certeza, eu quero ser corretor para o resto da minha vida, né, então eu faço ações, tudo para até os 100 anos ser corretor, se assim a vida me permitir. Mas ele me traz, então, para o mercado imobiliário, porque quando eu descobri na Eminence que eu ia ser pai lá no início de 2012, eu decidi que eu precisava ter flexibilidade de horário, tinha duas empresas na época e eu digo, eu vou trabalhar com venda externa, eu queria ser vendedor externo, botei meu currículo em Infojobs e algumas imobiliárias de Porto Alegre começaram a me chamar. Num primeiro momento eu achei que meu currículo era maravilhoso, eu digo, pô, meu currículo é muito bom, os caras me chamavam para ser corretor, mas depois eu vi que tinha uma oportunidade acontecendo no mercado e aí eu estudei lá o PIB brasileiro, vi que o mercado imobiliário representa 10% do PIB, se a gente pegar a pirâmide de Maslow, primeiro a gente come, depois a gente mora, depois a gente se veste, depois não sei o quê, depois não sei quanto. Então, era o topo da cadeia também e trabalhar com alimentação é difícil, então por isso que eu venho para o mercado imobiliário. Tá ali a minha credencial, sempre gosto de me apresentar como corretor, sempre eu faço isso quando atendo o cliente no WhatsApp, eu vou lá no Cresce do Rio Grande do Sul, pego a minha credencial na internet e mando para o cliente o link para a pessoa ver, que nem vocês aqui tem o crachá, que eu acho isso importante, a gente validar que a gente é corretor, dar um carteiraço, mostrar a nossa credencial que a gente é um corretor, até porque o cliente comece a fazer isso, né? Comece a cobrar das pessoas a credencial. E aí, ali, virei um facilitador, palestrante, como queiram chamar, não pretendia ser palestrante, mas em 2015, quando eu fui montar a minha equipe, eu comecei a dar treinamentos sobre marketing digital para os corretores entenderem a minha capacitação, o meu conhecimento para vir fazer parte da minha equipe. E aí, o mercado imobiliário me consumiu, já desde 2017, eu percorro aí cinco estados até o Rio de Janeiro, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, e já passei em mais de 200 cidades aí pelo interior também, levando conteúdo, compartilhando conteúdo. E aí, um gancho que eu trago aqui para vocês, a minha venda de imóveis eu fiz a semana passada. Ontem eu captei um imóvel, então assim, eu estou aqui sendo corretor, não sou corretor que tem um Cresce que a última venda eu fiz há 10 anos. Então assim, eu estou na prática, né, chão de fábrica para falar com propriedade para os senhores, para a gente falar na mesma linguagem aí, tá? Steve Jobs, quando foi lançar lá o smartphone, não sei qual era a versão, se era a primeira, enfim, ele mandou cancelar o lançamento porque ele queria simplicidade. O que ele queria que o smartphone tivesse, que hoje é muito comum para nós, ele queria dois cliques. Ele queria que as pessoas, porque o celular, lembra, tinha um monte de teclas e não você tinha que fazer uma parafernália, ele queria simplicidade. Então ele queria dois cliques. Então assim, para gerar uma boa experiência para quem está aqui ou para quem está em casa e quiser acompanhar, porque às vezes vai aparecer alguma coisa aqui na lâmina que vocês não vão conseguir enxergar. Então se vocês digitarem aí no navegador de vocês no Google Chrome, Bitly, que nem vocês estão vendo ali, ó, QN de Quarta Nobre 0811, Nunes com Z, vocês vão acessar essa mesma lâmina que está aí no celular de vocês, tá? Então isso é para trazer uma experiência do usuário aí para vocês, ou para vocês levar para casa para não ficar fotografando, às vezes ficar uma imagem borrada, tá? Então quem quiser acessar essa lâmina agora em tempo real e acompanhar aí no smartphone ou quem está em casa assistindo o computador, vê essa lâmina aí, perfeito, tá? Bitly, QN de Quarta Nobre 0811, Nunes, vocês vão ter aí. Isso a gente tem que fazer um gancho com o site das imobiliárias. Quando eu sou corretor, né, vou fazer um anúncio, eu quero levar o cara para uma landing page, daí eu pergunto nome, e-mail, telefone e mais um monte de coisa. Eu preciso desses dados ou eu preciso só do WhatsApp da pessoa? Eu estou agora no projeto verão, né, então eu quero emagrecer 10 quilos até o verão e eu comecei a pesquisar algumas academias. E aí é normal acontecer, às vezes, e aí a gente entra nessa questão da experiência do usuário, já vou entrar nos sites imobiliários, tá? Eu entro lá, tem um anúncio falando do preço da academia, sei lá, 100 reais, 99 reais, 159 reais, e aí quando tu clica, alguém preencheu o formulário e já diz, ó, quero mais informações sobre o anúncio. Começa um monte de perguntas, e assim, eu cliquei nos quatro e começou a vir anúncio de academias. E aí uma menina até que faltou a educação da minha parte, mas disse, olha, eu quero saber informações do anúncio, como está aqui a pergunta, eu não quero ser interrogado. Então a gente tem que simplificar às vezes. Então se eu já dei o meu WhatsApp, lá já aparece meu nome para a pessoa, se a pessoa está conversando, então ela não precisa perguntar o nome de novo. E aí entra a mesma coisa em sites imobiliários. Às vezes a gente entra em sites imobiliários, às vezes a pessoa quer saber ver mais fotos e leva para um formulário. Para chamar a imobiliária no WhatsApp, eu preciso preencher um formulário que eu tenho que botar nome, e-mail e WhatsApp. Se eu estou num micro momento, eu sou o cliente, estou lá assistindo Netflix e estou com o celular olhando o Instagram, que é comum isso hoje em dia, e aí aparece um anúncio de alguém. O cara vai te levar para um formulário, vocês preencheriam, sendo sinceros, a gente vai embora. Então a experiência do usuário, leva o cara, chama no WhatsApp, começa a atender, depois tu descobre o nome, depois tu descobre o e-mail, mas por que eu vou precisar do e-mail se eu já tenho WhatsApp? Quem é que abriu o e-mail aqui agora há pouco? Quem é que abriu o WhatsApp? Então pensem muito nisso, tá? A experiência do usuário, quando a gente está falando como imobiliária, como corretor, como simplificar em dois toques lá, a mesma questão do Steve Jobs ali, quando ele for lançar o negócio dele. Eu trago aqui para vocês três pontos, né? Eu faço a minha primeira venda, gente, com 15 dias. Eu entro no mercado imobiliário, tinha 35 anos na época, e eu faço a minha primeira venda com 15 dias. A imobiliária que eu trabalhava na época, no 30º dia, me chamou para ser gerente. Para o ego, foi lá em cima, né? Mas, gente, eu era um estagiário, eu recusei, eu agradeci o convite, agradeci a oportunidade, mas eu não estava apto. Como é que eu ia ensinar outros corretores a ser corretor se eu não era corretor ainda? Eu ainda estava em estágio, tinha feito captações de imóveis, tinha feito venda, mas não tinha entendimento. Eu me lembro dos meus primeiros contratos, quando ia assinar, para mim parecia tudo igual, aquele monte de linhas ali, né? Depois eu entendi que tinha ali qualificar as partes, o objeto, o preço e as cláusulas, enfim, contratuais ali, que é meio que padrão. Mas, então, assim, o que eu entendi? Que eu precisava ficar dois anos como corretor, e dois anos atuando como corretor verdadeiramente, tendo metas. Então, a minha meta inicial era botar sem agenciamento, sem captações, para nós no Sul, lá é agenciamento, para vocês aqui é captações. No Paraná, se tiver alguém nos assistindo, é angariação, mais para cima, Nordeste, não sei se seria algum desses termos, mas eu entendi que eu precisava ter metas para aprender. E aí, alguém falava que agora no telefone, eu escutei a conversa, alguém vende o imóvel, porque vai? Quem foi que falou aqui no telefone? Vai comprar, vai lá, a família cresceu, upgrade. Então, assim, a captação é o cara mais abandonado do mercado, e é o cara que vende e compra. Eu entendi isso no início, eu digo, cara, esse cara é maltratado pelo mercado, e se ele vende, ele compra. 80, 90% das pessoas estão vendendo para upgrade ou downgrade, né? Mora numa cobertura, se separou, vai para um apartamento menor, ou tinha 3, 4 filhos na família, está grande o apartamento, vai fazer o downgrade, a região, mora na Vila Mariana, foi transferido para o Java Aquara, não vai ficar indo e vindo, vende aqui e se muda para lá. Então, acredito que algumas fases a gente tem que entender, antes de querer abrir uma imobiliária, eu tenho que ser um bom corretor. Eu acredito que uns dois anos de execução diária, de 8 horas por dia, a pessoa vai ser apta a ser um bom corretor. É que nem a gente faz o TTI, né? Então, quem quer ser um corretor de imóveis, precisa se inscrever no curso de técnicos em transações imobiliárias, faz o seu estágio e aí depois tem o cresce definitivo, mas é como eu tirar uma carteira de motorista. Eu vou ali, me habilito, mas imagina eu pegar o carro na Bandeirantes, no horário de rush, chovendo, todo mundo, um motorista zerado. Então, a gente precisa ter tempo para assimilar algumas coisas e é a execução. Sabe que em 2013 eu li o livro das 10 mil horas. Não sei se vocês já viram a história, mas ela conta o seguinte. Em 1928 teve uma depressão lá, uma crise nos Estados Unidos e até hoje existe a lista das 500 maiores empresas e um jornalista lá começou a analisar o que elas tinham em comum. O que essas 500 empresas que mais vendiam naquela época, elas tinham em comum para tentar replicar, né? Elas tinham 10 mil horas de execução. Então, eu joguei isso em 2013, quando eu era no mercado imobiliário, as minhas 10 mil horas de execução como corretor de imóveis ocorrem em 2017. Casualmente, né? E aí, claro, não adianta eu achar que eu sou um excelente profissional. Eu botei na minha cabeça que algumas empresas precisavam me validar como esse profissional. Aí a Tecmob, que é uma empresa de aplicativos, me chamou para gerar conteúdo para o mercado imobiliário. A Foxer, que é uma grande imobiliária lá do sul, me chamou para dar treinamento do CRM e capacitar os gerentes na época. E também eu vim palestrar aqui no Conecta Imob. Então, assim, chancelaram que eu era um bom profissional quando eu atingi as minhas 10 mil horas. Faz total sentido isso. Então, a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Conversava agora com o Anderson aqui. A gente falava hoje que parece que as pessoas querem aquela facilidade, né? Fique milionário sem sair de casa. Um e-mail desse que mais valoriza um curso. Se alguém está vendendo um curso, se a gente botar um curso de captação de imóvel, talvez ninguém dê bola. Se a gente falar da lei do corretor de imóvel, 6.530, talvez ninguém dê bola. Mas é o básico. O básico, bem feito, vai fazer total sentido para ir para a internet e captar um cliente. Se eu não entender de legislação, eu não preciso ser especialista em financiamento. Mas eu tenho que entender o básico na hora do atendimento. Enfim, várias características. E aí, depois, eu passei a ser gerente. Então, eu fui gerente por dois anos. E foi legal ser gerente por dois anos para identificar que eu não gosto de ser gerente. Fui um bom gerente. Me dediquei ao máximo, fiz tudo. Mas a parte ali de contrato, essa parte não é para mim. Sempre fiz tudo bem feito. Gostava muito mais da negociação, de me envolver com as pessoas, de viabilizar aquilo ali. E sempre nunca puxando a brasa para nenhum, para os dois. Sendo imparcial, mostrando até as pessoas se convencerem. E sempre dentro da lei. Porque a gente tem um contrato e tem que ser bom para tudo e tem que ter garantias. E aí, depois, virar um empresário do mercado imobiliário, abrir uma imobiliária. Abrir qualquer negócio é fácil. Basta alugar uma garagem, botar uma faixa na frente empresa. E aí, a gente é empresário. Pode ser um empreendedor. Mas a gente tem que entender que a gente precisa ter resultado. E o comportamento hoje do cliente mudou muito. Então, quando eu inicio lá atrás, ainda os clientes iam em imobiliárias físicas. Entravam, sentavam, pediam atendimento. Hoje está cada vez mais escasso isso. As pessoas estão na internet. E aí, a gente vem para o meio digital. E aí que vem essa grande dificuldade. Mas tem um outro fator, que a gente vai falar na sequência. Que é o RH, o Recurso Humanos. Como que eu vou atrair corretores com o perfil que eu quero. Como que eu vou capacitá-los. Porque é importante essa capacitação continuada. Que o Anderson toca muito bem aqui um projeto dentro do Cresce, São Paulo, na TV Cresce. Que é bacana isso. Mas as empresas têm que se dar conta disso. E também reter o talento. Porque não adianta treinar, treinar, treinar. E deixar o cara, o talento, ir embora dali a seis meses. E aí, qual as competências para ser um bom empresário? Talvez eu precise entender. Eu, Fernando Nunes, eu fiquei três anos procurando sócios para abrir uma imobiliária. Dentro de algumas características que eu achava importantes. Eu queria ficar na parte do RH. Então, selecionar pessoas, treinar pessoas e reter o talento. Mas eu precisava de outras competências junto comigo. Acabei de falar do marketing. Então, o que a gente sabe hoje? O marketing está cada vez mais difícil. Montar um site é fácil. Concordo? Até é barato. Tem site pré-pronto por R$ 80,00 por mês. Não é difícil. O que é difícil? Trazer pessoas para dentro desse site. E aí, tem duas grandes startups que estão cheias de dinheiro. Que elas estão esculhambando o Google Ads. Que é uma fonte que a gente bebe. E não só o Google Ads, mas os portais também jogam no Google Ads para trazer tráfego para dentro que distribui para as imobiliárias. Então, como essas duas grandes startups estão jogando muita grana, o que acontece com os portais caíram. Acho que você deve ter sentido que os portais caíram nos últimos um ano, dois, muito a entrada de leads em função disso. Então, a gente não pode só depender disso. A gente tem que entender. Mas, então, as competências para ser um bom empresário, na minha visão, do mercado imobiliário, a gente tem que ter alguém que entenda do marketing. Porque uma pessoa sozinha, às vezes, vai ser difícil. Cuidar o RH, ter as pessoas, cuidar de contratos e tal. Então, se a gente conseguir achar três, quatro pessoas que nos contemplem na questão marketing, na questão negociação e contratual, na questão RH, e RH a gente lê aí, captar boas pessoas. Então, pessoas não com perfil CLT, mas pessoas com perfil empreendedor. Saber como que funciona ser um empreendedor. Não quero achar que vai vender todo mês. É possível, mas achar que é que nem receber salário. Eu, desde que eu entrei no mercado imobiliário, para mim, eu recebo por ano. Então, quanto que eu preciso por ano? Depois que adquirir aquele valor X para passar o ano inteiro, eu passo a gastar. Tem gente que vende, faz uma venda boa, vai lá e compra um carro, que é um passivo, acaba não tendo. Mas, então, eu preciso saber se eu tenho essas competências e tenho essa disposição para tocar em frente, para abrir a minha imobiliária, porque eu não sou mais o executor. Quando eu sou um corretor de imóveis, é eu que visito. É eu que capto o imóvel, é eu que atendo o cliente. No momento que eu passo a ser empresário, eu passo a ser o estratégico, o administrador, e eu tenho que fazer com que as pessoas executem. Que esse que é o grande desafio disso, de buscar. E aí eu trago aqui para vocês a legislação, acho que muitos dos senhores conhecem, a Lei nº 6.530, de 1978, e a resolução do COFES, de 2007, que ela traz alguns nortes para nós. Mas aqui, na lei, e até eu cito aqui já o Anderson, ele tem dois vídeos no Crescis Clarece, 262 e 263, que fala muito em cima da legislação, muitas dúvidas que as pessoas têm. Então, assim, a gente falava também agora há pouco, da gente buscar especialistas para nos auxiliar no processo. Então, antes de eu abrir a imobiliária e depois sair correndo para me defender, a gente pode buscar alguns profissionais para nos auxiliar nesse processo. Então, o Cresc, que vai auxiliar vocês a entender o que é a documentação, o que eu preciso. Então, aqui na lei diz que as pessoas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis precisam ter um sócio corretor ou um diretor, um responsável técnico, junto na empresa, para responder pela empresa. Então, é pré-requisito da Lei nº 6.530, certo? E aí, lembrando que quem é corretor autônomo, aqui a resolução vai falar, não pode usar a expressão, o nome fantasia. Então, não posso botar imóveis Porto Alegre, por exemplo, eu que sou de Porto Alegre, eu tenho que usar o meu nome com a expressão corretor de imóveis. Isso tudo a gente vai identificar na resolução 1065 do COFES 2007 e na Lei nº 6.530 está ali. Mas o Cresci, o Cresce, para nós é Cresci, mas enfim, o Cresce vai auxiliar vocês nesse processo. E aí, o que eu sugiro? Vai abrir uma empresa? Faz pausadamente, estrategicamente, vem até aqui, conversa, esclarece tudo o que precisa, porque vai ter faixas de acordo com o teu faturamento. Você está abrindo uma imobiliária para tentar, sei lá, faturar, vender 10, 20, 30 imóveis por mês. Você tem uma expectativa de faturamento e ali vai estar a tua anuidade. O mínimo, se não me falha a memória, é o dobro. Então, a anuidade, aproximadamente R$ 800, vai ser mais o Cresce jurídico de R$ 1.600. E aí, vai ter todas as faixas ali, vocês vão entender, pelo faturamento. E também faz sentido lá para o enquadramento, depois que a gente vai ver na sequência da apresentação aqui. E aí, uma dúvida muito comum, que eu ouço direto, ah, eu vou abrir um MEI. Até hoje, então, nós estamos em 2023, não está contemplado no microempreendedor individual corretor de imóveis. Tem umas pessoas que fazem umas gambiarra, mas não dá. A gente tem que estar dentro da lei para estar de acordo. Então, o MEI não dá. Eu uso a Contabilizei, não sei se vocês conhecem a Contabilizei. É uma plataforma de contadores online. Ela é toda online, não tem o contador presencialmente. E acaba sendo bem mais acessível. Então, depois eu vou passar para vocês ali, se alguém quiser testar. Inclusive, isso eu tirei do blog deles lá, que tem vários artigos na internet. Mas, MEI, se vocês acessarem o site do MEI, vai ver que não está contemplado lá o corretor de imóveis, como ser MEI. E aí, a gente tem outras opções na sequência, a gente vai ver ali. Então, imobiliária com sócios, que eu acho que é o melhor caminho para a gente ter... Só que, claro, é difícil achar alguém para casar. Só que tem que ter entrada e tem que ter saída no contrato social. Se não der certo daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, como é que sai? Como é que a gente desfaz esse casamento para todo mundo continuar amigo e não se perder na poeira aí? Então, sociedade empresa limitada, sociedade simples e sociedade anônima. Cada uma vai ter as suas características, muito em função de faturamento e tal. E aí, as vantagens, às vezes, que vai ter de ter um CNPJ, é principalmente os tributos. Todo mundo deve saber do simples nacional, também tem uma limitação, mas vai pagar 6%. Às vezes, como o PF, pessoa física, você vai pagar um imposto de renda de 7,5 a 27,5. Vai depender também da questão da venda, do valor de venda mensal, anual, enfim, que vai tributar. Por isso que é importante também buscar um contador. Por quê? O contador vai te mostrar os caminhos para te entender onde é que é melhor se enquadrar, para pagar o melhor custo-benefício dos impostos que está atrelado ali ao nosso dia a dia de venda de imóveis. E aí, quando é corretor autônomo, eu posso ser o empreendedor individual, o EIREL, empreendedor individual com responsabilidade limitada, que, se não me falha a memória, tem que fazer um depósito de R$ 98 mil e aquilo que é a garantia. E depois o SLU, que é sociedade limitada, unilateral, se não me falha a memória. E aí, algumas questões, às vezes, tem uma que o patrimônio responde e tem outras que não. Basicamente isso. Mas, como eu disse para vocês, eu não sou contador. O melhor é procurar um contador para ver onde é que vai se enquadrar o projeto de vocês. E o ideal é que se faça um projeto planejado com execução, certo? Para vocês decidirem se é melhor imobiliária, consórcios ou ser um corretor autônomo. Eu vou responder depois para vocês o que aconteceu. Eu tive imobiliária por dois anos e hoje estou como corretor autônomo. E vou explicar para vocês por quê. Aquela questão que eu disse de não gostar de ser gerente, a mesma coisa de identificar que eu não gosto desse processo de ser empresário. Eu prefiro muito mais sair para a rua, ter autonomia, ter a questão de me relacionar com pessoas. E isso, como corretor autônomo, serve bem. Que é o caso do colega aqui também, enfim. Então, utilizem e se apoiem ao Cresce. Venham aqui tomar um café, conversar com o jurídico para receber orientações de acordo do enquadramento que vocês querem. Procurem um contador, ou da confiança de vocês, ou a Contabilizei. Só que, claro, a Contabilizei, gente, ela é toda online. Muitos processos de levar documentos, às vezes, é você que tem que fazer. Obviamente, por isso cai o custo. E também um bom advogado. Por que um advogado? Porque eu vou contratar um profissional autônomo. Eu tenho que ter lá um contrato. Se eu abro uma imobiliária, eu vou precisar de corretores parceiros. A gente vai fazer o contrato, aquele que a pessoa preenche de próprio punho. E aí, a lei de 2015, se não me falha a memória, até tem lá no artigo da Lei 6.530, do terceiro artigo que mudou, é que o corretor autônomo pode estar associado a duas imobiliárias. Desde que a imobiliária também, gente, não pode criar características trabalhistas. Por exemplo, deixar a chave na mão do corretor. Não é obrigação do corretor, porque ele é um autônomo. Ele pode estar em duas imobiliárias. Normalmente, as imobiliárias não aceitam isso. Mas a gente tem uma legislação. Por isso, buscar um advogado para não caracterizar vínculo trabalhista, entender o que eu posso e o que eu não posso. Eu posso criar metas de captação de imóveis? Então, é importante que eu busque um advogado focado nessa questão trabalhista para orientar o que não fazer errado dentro da imobiliária. Eu, quando iniciei, me lembro que eu abria e fechava a imobiliária. Eu ficava com a chave. Então, a responsabilidade era minha de abrir e fechar a imobiliária. Não poderia ser. Então, a gente tem que ter esse entendimento, fazer o que é certo, certo. E, por isso, buscar um advogado, fazer o do e diligência, para depois não ter que contratar um advogado para se defender de uma lei trabalhista, de um processo trabalhista. Então, ali, quando eu falei para vocês da Contabilizei, eu utilizo hoje a Contabilizei. Eu mantenho o CNPJ, porque eu tenho que dar consultoria, treinamento, emitir nota fiscal. Às vezes, eu vendo vídeos, conteúdos, eu tenho que emitir nota fiscal. Então, eu continuo com o meu CNPJ. E aí, a Contabilizei, ela disponibiliza R$ 100,00. Se alguém quiser testar, eles abrem de graça o CNPJ. Só que, antes de abrir o CNPJ, gente, pensem bem se é o caminho a ser seguido. Se quer ser autônomo, se quer ser autônomo com o CNPJ, se quer abrir imobiliária. E o que responsabiliza? E aí, a Contabilizei lá, ela parte de R$ 109,00. Eles abrem a empresa de graça e aí R$ 109,00 parte. É a mesma questão da tabela. Elas têm funcionário, dois, três, quatro. Quanto mais trabalho tiver, mais vai crescendo ali o encarece. Mas, em Porto Alegre, qualquer contador é meio salário mínimo. Então, assim, vocês fiquem à vontade. Só que, claro, esse contador, ele faz tudo. Ele pega a documentação, ele leva na junta comercial, ele faz toda essa despachante também. E a Contabilizei, eles vão mandar os documentos para vocês, vocês têm que encaminhar até a junta. Apesar que hoje está muito mais digital a coisa também, então, daqui a pouco. Estou falando uma bobagem aqui. Mas, se alguém quiser, tem nesse link R$ 100,00 de desconto para usar a Contabilizei, se fizer sentido aí para os senhores. E aí, quando a gente vai para uma imobiliária, a gente tem que se preocupar. Então, além de ter a legislação, ela bem certinha, bem planejada e executada dentro dos passos legais, a gente tem que se lembrar do comercial. Porque não adianta ter uma imobiliária e não ter vendas. Então, assim, quantas vendas eu preciso para começar a minha imobiliária, para ela ter o meu custo fixo? E aí a gente vai para a questão da estrutura. Será que eu preciso hoje uma imobiliária com loja física na Paulista, de 100, 200 metros quadrados? Será que isso não vai subir demais o meu custo fixo? Será que o cliente vai? Lá em Porto Alegre é muito comum, às vezes, o cliente assinar os contratos ou o DocSign, que nem vem no escritório das imobiliárias, ou, às vezes, dentro do próprio tabelionato. Porque aquela pessoa, não, 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 quero no tabelionato, porque eu quero uma garantia lá e tal. Então, a gente não faz nem a reunião mais dentro da imobiliária. É muito mais dentro do tabelionato, para fazer a escritura pública, ou assinar o contrato de compra e venda, reconhecimento de firma. E aí a questão do RH. Eu costumo dizer que, quando eu entrei no mercado imobiliário, lá em Porto Alegre, não sei se aqui já passou a ser assim alguma vez, mas o RH das imobiliárias lá faziam duas perguntas. Sabe ler e sabe escrever. Se o cara disser sim, colocavam para dentro, assim, as imobiliárias que eu trabalhei, que tinham mil corretores, para vocês terem uma ideia. Não pode ser assim, gente. Ou, às vezes, várias outras lá, incorporadoras de oferta ativa, faziam oferta ativa de produtos. Iludiam as pessoas, chamavam para uma dinâmica de emprego, chegavam lá e diziam que ia ganhar 10 mil, e botavam a galera ali. Então, assim, a gente tem que ser transparente desde o início do processo. É um processo autônomo. Você quer vir para cá? Então, tem que fazer lá o TTI, técnico de transações imobiliárias. E aí não adianta eu reclamar que o porteiro está lá vendendo imóveis, e aí o cara na minha equipe eu passo a mão e não precisa que ele se cadastre. Então, tem que começar o exemplo dentro de casa. Então, tem que começar certo. Se a lei diz que o cara tem que fazer 30 dias depois da inscrição, fazer o estágio, ser certo. Assim como a gente critica os outros, a gente tem que também fazer dentro de casa o correto. E eu já vi muito isso em equipes próximas a mim, quando eu iniciei no mercado, quando as outras imobiliárias criticavam. E quando o Cresce batia na imobiliária, fazia os corretores fugirem. Não dá, tem que ser. A gente tem que, assim como o Conselho Regional vai lá fiscalizar se as pessoas estão inscritas, que não são do nosso meio, mas tem que cobrar os outros também. E aí o RH, gente, aí eu bato um ponto muito forte. O que eu preciso para fazer um bom processo de seleção? ter um profissional de RH, que faça, quando eu começo a trabalhar, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, tinha que ter lá no currículo da gente, se a gente tinha curso de datilografia e quantas palavras por minuto a gente digitava. Não sei se alguém pegou essa época. E a gente botava no currículo, em cima do currículo era selecionado no processo, e eles nos chamavam, então, para fazer o teste psicotécnico. Desenhar um gato atrás da árvore. Desenhar um navio com não sei quantos andares. Para quê? Para ver as competências que você tinha. Pode ser mais banal para nós. Agora, esses dias, eu fui renovar a minha SNH lá, mas mandou fazer um monte de risco. Queria ver alguma característica, não sei o que era ela, que é a profissional psicóloga para isso. Mas, então, a gente tem que ter esse filtro para identificar o quê? Quem é que tem o perfil empreendedor? Não dá para trazer o cara seletista, que é CLT, que está lá desempregado, que está ganhando seguro-desemprego, que é perda de tempo para todo mundo. Esse cara vai sair do mercado. Então, tem que ter esse cuidado com o RH. Esse cara entrou, eu preciso capacitar ele. Se eu não tenho condições de capacitar, eu preciso orientar que ele se capacite. A TV cresce. Vai assistir aqui sobre a legislação, sobre a lei do corretor de imóveis, sobre o contrato, sobre o Facebook, sobre o Instagram, sobre não sei o quê, sobre não sei o quanto. Se é estagiário, a gente sabe que não pode fazer anúncio, não pode ter Instagram falando de imóveis e tal. Tem que esperar. Tem dentro do processo ali. Então, o RH é muito importante nesse sentido. E aí, o site CRM, que o Anderson falou, o CRM para nós é uma sigla, mas é gestão de relacionamento com o cliente. E hoje está cada vez mais moderno os CRMs, o site de gestão de relacionamento com o cliente. Eu fiz uma venda, gente, em 2021, que o cliente entrou em janeiro e nunca consegui contato com ela até agosto. Em agosto, ela foi, visitou uma vez e comprou o imóvel. O que acontecia? Ela logou lá no portal imobiliário. Sabe quando a gente entra no portal e loga? Ela estava logada, não sabia. Cada vez que ela olhava o imóvel, eu recebia uma notificação lá dentro do meu CRM, dentro do sistema lá, que ela tinha olhado o imóvel de 890 mil. Daqui a pouco ela olhou o imóvel de 1 milhão. Daqui a pouco o imóvel de 750 mil. Tudo na mesma região, tudo no mesmo bairro, Menino Deus, lá em Porto Alegre. Tudo de três dormitórios, tudo na mesma faixa, de 750 a 1 milhão. Três dormitórios, duas vagas. E aí eu tinha todo o perfil que ela olhou e eu sempre tentava contato. Entrava em contato, mandava o WhatsApp, ligava, ela não me atendia. E deixava mensagem e ela também não respondia. Só que eu botava lá no sistema da imobiliária, tentei contato novamente, sem sucesso. Dali a 30 dias para renovar o lead, de novo, ela botava. Tentava contato, ela não me atendia. Até que um momento, eu estava casualmente dentro do Cresci, lá do Rio Grande do Sul. Ela me liga, perguntando se o imóvel tal tinha sido vendido. Eu disse, olha, dona Helena, eu não sei se esse imóvel foi vendido, mas eu estou chegando aqui a uma hora no escritório, eu já olho e já leio e dou um retorno. O que ela fazia, gente? Ela não queria aquele vendedor que ficasse ligando para ela toda hora. E ela tinha medo de golpista no WhatsApp, então ela não usa o WhatsApp. Tinha medo de clicar em alguma coisa e tal, então ela não acessava o WhatsApp. Só que daí ela me ligou e pediu para visitar o imóvel no dia seguinte, só que eu já tinha stalkeado ela, tinha ido lá no LinkedIn dela, já sabia onde ela morava, já sabia tudo da vida dessa cliente e estava lá dentro do CRM inscrito, para quando ela chegasse eu já lembrasse dela. E aí eu entrei, realmente tinha sido vendido e eu tinha um outro, eu disse, a senhora conhece um da Itororó 81, mandei para ela o link, ela marcou visita na manhã seguinte e ela disse, ó, vou te avisar que é o primeiro imóvel que eu estou olhando, não se preocupe. O que aconteceu durante esses sete, oito meses, gente? Ela ia na frente do imóvel, falava com o porteiro, por isso que ela sabia que tinha sido vendido aquele imóvel, olhava a região, perguntava quanto era o preço do condomínio, ela estava visitando sozinha por fora, a região. E aí no dia seguinte, quando eu levo o imóvel top, que era o melhor, que tinha a melhor opção no imóvel, que tinha, proposta. Duas horas ela ficou dentro do imóvel, sai proposta, saiu a venda. Por que isso? Porque eu tinha todas as informações dela no CRM. Em questão de um minuto eu já ia lembrar de tudo que ela tinha visto. O que é comum acontecer? Eu sei porque eu falei para vocês que eu trabalhei em uma grande imobiliária, passou mais de 5 mil corretores lá. Geralmente o corretor descarta o cliente no primeiro contato. Abandona ele. Não precisa, a gente pode atender 100, 200, 300 pessoas se a gente souber mexer nessa ferramenta. E se essa ferramenta estiver integrada com o API do portal que você está utilizando, o API lá do Instagram, API do... E é tudo gratuito, tá? Obviamente você vai impulsionar pagando, mas toda essa parafernália, esse teu CRM tem, vai te trazer. Então, um bom site e um CRM faz muito sentido, que é essa parte comercial que você tem que entender que tem que ter. Porque a gente vai competir com grandes startups que o site deles carrega em um segundo. Tu mal entrou ali, ele já... E se bobear, os imóveis que aparecem é todo do perfil do cliente, porque eles têm uma boa tecnologia. Então, nós temos que se dar conta que a nossa vitrine é o site. Eu, quando eu fui gerente de loja física em 2003, uma loja de ótica e fotografia, a nossa técnica para atrair passantes, então ficava numa avenida movimentada, vamos supor, paulista. Eu precisava que as pessoas entrassem na loja. Rebaixava o teto em gesso, enchia de luz, de lâmpada, aquelas de croica, e a vitrine se inscrevia para promoção e toda semana a gente estava mudando a vitrine para as pessoas passarem, enxergar aquele clarão e instintivamente entrar na loja para comprar. Hoje a gente está na internet, então a gente tem um monte de gente passando, tem que fazer essa pessoa entrar. Só que se essa pessoa entrou, está bacana no meu site, então a gente tem que se dar conta que a nossa vitrine hoje é o site. Mas entrou no site, não adianta ter um imóvel. Eu preciso ter mais imóveis para fazer a nossa continuação, a nossa execução comercial, para levar para visita, para gerar proposta, negociação, enfim, e contrato assinado. Então, tem que caprichar nisso aí. E aí a captação de imóveis. Eu falei aqui, eu acho que é o mais importante de quem está pensando em abrir imobiliária. E aí eu tinha a decisão, quando eu entro em 2013, ou trabalhar na planta, ou trabalhar imóvel terceiro, imóvel pronto, imóvel usado, como queiram chamar. E aí, se eu perguntasse para uma incorporadora, o que eles iam dizer que era melhor? Na planta. Se eu vou perguntar para uma imobiliária de pronto, é pronto. Então não adiantava ser para eles. Eu tinha que tomar essa decisão se eu ia focar em prontos, como quando ele me apresentou aqui, eu sou focado em imóveis prontos. Então, assim, se eu pego Porto Alegre, eu sei que tem 700 mil imóveis prontos em Porto Alegre. E hoje tem 10 mil imóveis em lançamento. A proporção é muito maior. Só que qual é a diferença? O imóvel novo, ele é muito mais fácil de estudar. Pega ali o memorial descritivo, visita a maquete, estuda um pouco, conversa aqui, descobre o tamanho do terreno, as perguntas frequentes. E a gente está apto a vender aquele imóvel. A gente se torna especialista em dois, três dias. Dá para dizer que a gente se torna especialista do imóvel na planta. Só que o que é mais difícil? Lá em Porto Alegre são 7.500 corretores, em Porto Alegre. E aí tem lá 6 mil focados em um empreendimento único. E o empreendimento único tem 300 unidades. O que a gente chega à conclusão? Que 5.700 corretores não vão vender se aquele empreendimento vender em 30 dias, 60 dias, 6 meses, enfim. Então, a competição é muito mais acirrada. E sem falar que com o INCC subindo, tudo isso, o preço do metro quadrado do lançamento já está alto. E no passar, no longo prazo, ele vai subir mais ainda, porque vai ter a correção se o cara der uma pequena entrada. Então, em função disso, eu entendi que eu precisava focar no imóvel usado e sem falar que o cara vai vender para comprar outro. Opa! Aqui é legal. E se tu fizer um bom atendimento, e aí, gente, o que é um bom atendimento? Básico, bem feito. Explicar, o senhor sabe como é que vai funcionar a venda do seu imóvel? Porque a pessoa não sabe. O senhor vai ter 60 dias para sair, o senhor vai ter até 90 dias, a gente pode botar em contrato. O senhor tem saldo, a gente pode pedir o termo de quitação. Vai levar tanto tempo. Explicar esse processo, que para nós é óbvio, mas que para ele não é. Então, eu chegava lá, orientava ele sobre isso. Explicava sobre o preço de metro quadrado, que geralmente a expectativa é lá em cima. E, isso aí, chegava na imobiliária, meia hora depois, mandava o link para ele do imóvel, já com as fotos no site. Ele, na hora, me comparava com os outros nove, dez corretores, e tu já vira referência para aquele cara. E aí, ele passa a te indicar todos os vizinhos, toda a família, tudo aqui. Então, a captação de imóvel, eu acho que é um dos pontos mais importantes para quem pensa em ter imobiliária. Então, se eu montei imobiliária, quantos imóveis eu quero ter até o final do ano? Eu tenho que ter essa meta. Eu consigo montar uma equipe com 20 corretores e consigo chegar? Eu botei como meta a gente chegar a 600 imóveis no final do ano e a gente atingiu 600 imóveis em um ano. É trabalhoso, é, mas é a nossa vitrine. É o que vai nos trazer a possibilidade de ter mais negócios ou não. E aí, as franquias. É uma solução para quem está... Ah, eu não tenho muita expertise para começar a captar muito imóveis, enfim. Às vezes, é uma franquia. Tem algumas franquias que eu conheço aqui. Só que também é a mesma coisa. A gente vai ter que estudar a fundo, ver se aquele casamento faz sentido, por quanto tempo eu vou ficar naquele casamento e como é que eu desfaço esse casamento, como é que é a minha separação. Daqui a dois anos, daqui a cinco anos, vai ser um contrato por período, para entender se não fizer sentido, porque às vezes a gente acha que é legal, maravilhoso, mas começa a se deparar com algumas coisas que eu preciso, talvez, dar saída. Normalmente, as franquias têm aproximadamente 60 a 100 mil reais que você vai pagar a marca. Você vai pagar royalties sobre vendas, então, cada venda você vai pagar 11% lá dos 6%. Então, pega uma comissão de 60 mil reais de comissão, imóvel de 1 milhão, vendeu, pegou 60 mil de comissão, 6.600 vai ser de royalties. E aí tem algumas regras, tem site, enfim, dentro dos pré-requisitos deles. Então, tem que ver se é um bom caminho, mas que traz um estoque gigante, é óbvio. Mas tem que ver se o casamento é válido ou não. E aí, além do valor da marca, os 100 mil, vamos supor, a gente vai ter que, às vezes, algumas franquias têm pré-requisito ter loja de rua, no mínimo de 60 metros. Aí tem que fazer uma reforma de 2, 3 mil metros quadrados. Então, nós estamos falando aí de 120 a 180 mil da reforma. E um custo fixo mensal de uns 15 mil, entre aluguel, da loja, secretário e tal. Então, mais uns 180 mil no ano. Então, tem que ver se vai fazer sentido todo esse investimento. Estamos falando aí de 300, 400 mil reais, para um ano, para ter esse estoque. Mas também, se não tiver equipe, se não tiver uma equipe que execute, vai ser perda. Então, franquia pode ser uma solução ou uma dor de cabeça. Então, é importante a gente analisar. E aí, a geração de leads, porque de nada adianta isso se a gente não começar a gerar leads. E aí, pasmem vocês, 70, 80% das vendas dessa grande imobiliária que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de ficar medindo por muito tempo o resultado. E aí, o que a gente via? E se investia pesado em portais, se investia pesado em Facebook, em Instagram. E 70, 80% das vendas era o quê? Relacionamento. E aí, eu pergunto para vocês, quem que investe em relacionamento? Eu invisto. Eu faço um evento chamado Café com Marcos, exatamente para gerar relacionamento com as pessoas. Faço muitos vídeos para gerar relacionamento e autoridade com as pessoas. Então, exatamente nesse sentido. Mas a geração de leads, o que é tradicional hoje para nós, é relacionamento com o cliente. Como é que faz relacionamento? Vai no chá da associação do bairro, na padaria, aqui em São Paulo tem muita padaria, na região que atua, enfim. Começa a se relacionar com as pessoas e eu busco hoje muito que as pessoas me sigam no Instagram. Porque daí ela começa a me enxergar toda hora, eu consigo contar a minha história do meu dia a dia, para não ter que ficar ligando, e aí, quer comprar imóvel, quer vender imóvel. Não, ela está vendo lá que eu estou contando história de venda e compra de imóveis. E daqui a pouco, quando ela precisar de um corretor, eu tenho que ser top of mind na cabeça dela. Mais ou menos que nem a lógica da Coca-Cola. A Coca-Cola não precisaria fazer propaganda, todo mundo conhece, né? Mas aí, por que ela faz propaganda toda hora? Desculpa, para quando a gente chegar no restaurante, o garçom perguntar, qual é a bebida que a senhora quer? Vem Coca-Cola porque é top of mind. Aí o garçom vira, podia ter pedido um suco de laranja, que é bem mais saudável, não dá estria, não sei o quê. Agora já foi, deixa, já está até com gostinho da Coca na boca. Mas é marketing, né? Ser lembrado, ser top of mind na cabeça. Então, eu tenho que ser top of mind na minha rede de contatos sobre corretor de imóveis. O dia que o cara precisar de alguma coisa, não importa nem se é locação, eu não trabalho com locação. E eu não digo que eu não trabalho com locação, eu vou te indicar alguém. E passo para o colega, no amor a camiseta, cara, aí atende bem o cliente. Por favor, esperando no futuro a reciprocidade. Simplesmente, não tem nada de cobrança, mas parceria mesmo. E aí, placa, gente. Placa hoje funciona muito. Eu uso muito placa com QR Code. Na prática, não funciona muito. Se ninguém para no meio da rua com o celular para ficar lendo a placa. Mas para o propriedário, isso é fantástico. O que eu faço? Eu faço um vídeo do imóvel do cara e peço para deixar, não peço exclusividade, eu peço para deixar só a minha placa lá. Que aquele QR Code vai levar para o vídeo do Instagram. E aí o cara se sente privilegiado, afagado ali, o proprietário, porque foi feito um vídeo, foi feito todo um tratamento diferenciado de novo, sendo relevante para aquele proprietário. Mas placa vende muito, tá, gente? E aí o que vende muito? Domingo de manhã o cara ligou na placa, tem que alguém atender. Quem é o responsável pelaquele imóvel, corretor tal? Então, assim, eu botei o meu celular na placa, domingo de manhã me ligava, eu ligava para o interior do corretor. Cara, retorna para o cliente agora. Mandava mensagem, ele não via, eu ligava, ó, retorna agora. A gente fez várias vendas, porque as outras imobiliárias que estavam lá com placa, o secretário chegava na segunda-feira, não tinha atendido a placa. E nós estávamos atendendo, domingo já tinha visitado, já captou. Então tem que entender como é que está. E aí a questão do site, né, tem um bom site, tem um site responsivo, né, que ele se adapte se o cara está no celular, se o cara está no computador, mas um site que seja rápido. E um site ser rápido hoje, gente, é dois segundos. Um segundo é o melhor, mas dois segundos já está ficando lento. Se ficar dez segundos, começou a perder gente e começou a tomar lá punição no Google. Os portais, né, então, lá no sul a gente tem um, não vou citar nomes de portais, mas lá no sul a gente tem um que é mais característico lá para a cidade, que funciona. Outros vários não funcionam, né, porque eu fiz vários testes, botei vários imóveis nos mesmos, os mesmos imóveis em vários portais e só um que nos gerava resultado. Então tem que ver se faz sentido ou não, mas meçam sempre, tá? Não acredito no que eu estou falando. Eu gosto, marketing é bom por isso, a gente mede. Botou lá seis meses, não dá para deixar também um mês e, ah, não deu. Não, deixa seis meses, o que tem que ter? Básico bem feito, fotografias boas, imóveis bons, no preço, bastante imóveis, sem imóveis, bota nos portais, deixa seis meses, não vale dor, tira fora se quiser. E aí Google Ads e o Meta Ads, que é o Facebook, está cada vez mais caro. A gente sabe disso que está cada vez mais caro, porque é leilão. E aí quem tem mais dinheiro, leva. Se eu brigar pelos mesmos que essas grandes imobiliárias e startups, eu vou sair perdendo. Se eu botar mil reais e alguém botar um milhão, quem botar um milhão, obviamente, vai levar muito mais leads do que quem botou menos. Mas então tem que ter estratégia, senão a coisa fica pesada e é o que está mudando, que é o que eu disse para vocês. Quando eu entrei, era classificados, EH classificados, a gente botava o telefone. E aí o call to action, a última linha, FD, dois pontos. E aí, assim, se tem Instagram, deixa liberado lá, não bota privado. Deixa o telefone de vocês, bota a cidade que atua. Outra coisa comum que eu vejo os corretores cometer, bota lá Fernando Nunes, entre barrinha e bota broker. As pessoas, não sei se vocês sabem, mas as pessoas buscam muitas empresas hoje dentro do Instagram. Mas vocês acham que alguém aqui em São Paulo, precisando de imóvel, vai procurar broker? Não, a pessoa vai te procurar por corretor de imóveis, por imobiliária, pelo nome do empreendimento, que é o teu produto, enfim. Talvez a última das últimas das últimas, talvez se um americano estiver aqui, ele vai procurar por broker. Mas botem lá corretor de imóveis, até para estar dentro de acordo da resolução. Usa ali pela palavra-chave que a pessoa vai te procurar. E aí a questão da montagem da equipe. Montar uma equipe, eu preciso saber quantas pessoas eu vou ter na minha estrutura. Se eu preciso uma loja física, ou se eu posso ir para dentro de um co-working. O quinto andar de algum lugar, sexto andar, sétimo andar, que tem uma sala que comporte lá 20 pessoas, 10 pessoas, essas pessoas vão intercalar. Mas lembrando que a gente precisa saber da legislação, eu não posso ter algumas questões de carga horária, eu não posso ter questão de metas, de resultado. Eu posso ensinar o cara e instigar. Cara, tu quer ganhar quanto? Tu quer ganhar X. Então, X tu precisa captar no mínimo dois imóveis. A metodologia que eu usei quando eu iniciei, eu queria fazer venda e agenciamento. Toda segunda-feira da manhã, das 8h ao meio-dia, eu ligava para todos os proprietários que eu tinha captado a semana inteira. Então, eu ia visitar o imóvel, captava o endereço. Eu botava tudo e ia listando. Segunda-feira das 8h ao meio-dia, eu ligava para todos aqueles que eu tinha na lista. Qual era o meu objetivo? Conseguir cadastrar dois. Então, se eu captar dois imóveis por semana, na minha metodologia, na minha montagem de equipe, eu vou ter, por um corretor, no final de um ano, 106 imóveis. Talvez alguns vão tirar de venda, alguns vão ser vendidos. E esse cara vai estar repondo. E aí, se eu tenho 10 corretores, o que não dá para fazer é ter 20 corretores, chegar no final do mês, ter 10 imóveis dentro da imobiliária. Isso acontece muito. E aí, eu ouço de corretor que não gosta de captar imóvel. Daí, eu pergunto para ele, cara, então, você não pode ser corretor. Ou o cara vende lançamento e não gosta de ligação. Não dá. A gente vê, às vezes, os profissionais de venda, eles gostam muito de ficar na conversinha do WhatsApp. Não dá, gente. A gente tem que humanizar o atendimento. Vender imóvel é visita. Então, a montagem da equipe vai passar muito pelo know-how do corretor. Lembra que eu disse que tinha que ser corretor por um tempo? E aí, o que eu entendi que eu precisava ter no início? Eu precisava vender um imóvel por mês, no mínimo. E aí, consegui entender o processo. Qual era o processo que eu precisava? Qual era a metodologia para vender um imóvel por mês? Para iniciante, estava excelente. Depois, eu posso dizer, não. A cada 15 dias, eu quero vender um imóvel. Um por semana, acredito que é bem factível. Dá para aumentar mais. Se trabalhar a minha casa, a minha vida, talvez. Um produto ticket mais baixo. Um produto de lançamento. Enfim, cada um vai ter a sua característica, onde se identifique. Mas a montagem da equipe é muito do know-how de vocês, como corretor de imóveis, para montar essa equipe. E aí, o que eu fiz sempre muito? Palestras. Porque o que eu entendi que os corretores querem? Um gestor ou um dono de imobiliária que tem um entendimento. Entendimento de quê? De mercado. Em 2013, quando eu era do mercado imobiliário, escolhia muito os advogados, que eram pessoas especializadas no direito imobiliário. Então, ele dominava muito o direito. Só que ele não dominava a questão de relacionamento interpessoal, inteligência emocional, a questão de geração de leads, a captação de imóveis, usar o CRM, e toda a parafernália digital que tem nas imobiliárias hoje. Então, eles não entendiam isso. Então, a montagem da minha equipe foi assim. Eu fiz uma palestra de como anunciar imóveis no Facebook. E aí, eu monto a minha equipe muito rápido em cima disso. Então, é uma estratégia. Mas, lembrando que a gente tem que fazer um filtro para ver se as pessoas que estão ali têm o perfil. Não adianta o cara chegar desempregado 3, 4 meses, pagando aluguel, com filho pequeno e separado. Já aconteceu comigo, o RH vai me largar pessoas assim. Tem tudo para não dar certo. Tudo, tudo, tudo. Porque a pessoa já está precisando de dinheiro para pagar o aluguel no final do mês e está ali na sua frente. Não tem nem tempo de respirar e pensar no que vai fazer. E aí, esse aqui, que é o psicotécnico que eu falei para vocês, é o DISC. Então, tem pessoal de RH, não precisa contratar fixo, você pode contratar empresa terceirizada, para aplicar essa ferramenta, para ver o perfil das pessoas que você está trazendo para tentar ser mais assertivo possível. Não quer dizer que a gente não vai errar, mas a gente tem que trazer pessoas que tentem ficar. Quando eu estava lá em 2015, dando treinamento para aqueles corretores, a gente tinha um turnover de 60% das pessoas saíam. E aí, muito esse processo do RH. A gente tem que ter em mente isso, que é uma parte do investimento. E aí, a questão da estrutura física. Será que eu vou precisar ou não? Quanto isso vai impactar? Eu gosto muito de botar em planilhas, a planilha do Google Docs ali, botar, jogar ali mês a mês, quanto vai custar o aluguerro, a internet, não sei o quê, não sei quanto, se for uma loja física. E aí, para ter uma previsibilidade, se precisa arranjar sócio, se não precisa, ou se não vai precisar estrutura física. Não, eu vou toda para o online. Mas eu tenho que ter em mente que eu vou precisar de um investimento em marketing e não posso brigar com os gigantes. Eu tenho que ter uma estratégia, de não ir para o oceano vermelho, usar o oceano azul, onde é que é o meu nicho. Ah, vou nichar em apartamentos de um milhão na Vila Mariana, se for o caso. Apartamento JK, não sei qual é a região, enfim, ter o meu nicho, me especializar, que quando o cliente cair na minha mão, é venda. E aí vai ficar muito mais em conta para vocês. E quanto mais vocês forem nichados, e falar sempre com as mesmas pessoas, melhor. Tanto o Google quanto o Facebook, você consegue puxar uma lista de clientes e ficar falando sempre com esses clientes. Eu não preciso ir longe se tem tudo ali. A questão das franquias, eu já falei, de ver se é uma boa, se não é uma boa. Falei em torno de uns 300, 400 mil. É arriscado, às vezes, por um momento que a gente tem de mercado, que talvez não seja uma boa. Vou passar aqui pelo adiantado da hora, gente. Quem não é visto, não é lembrado. Se alguém quiser tirar uma foto, eu sempre faço isso, tá, gente. Hoje as redes sociais, elas nos permitem se autopromover. O que é se autopromover? Vocês são corretores de imóveis. Vocês são donos de imobiliário. Vocês são gerentes de equipe. Será que os liderados de vocês, ou um cliente não gostariam de saber que o corretor dele está se capacitando? Então, toda vez que vocês forem em algum lugar se capacitar, faz uma selfie. Bota aqui, marca o Cresc, vocês estão se capacitando. Deixei ali TV Cresc, botar a hashtag TV Cresc SP para depois eu identificar vocês, eu comentar e compartilhar também. E se quiser marcar é arroba Nunes F5. O que é o Nunes F5? F5, o que ele faz no computador? Atualiza. Alguém citou que atualiza. O meu objetivo é atualizá-los. Então, eu acredito que nós nascemos analógico, papel e caneta faz mais sentido para nós, eu só consigo pensar com papel e caneta. E aí, depois que eu termino o analógico, eu tenho que fazer o quê? Digitalizar. Então, atualizar o Nunes F5. Por isso que eu falei ali para vocês a questão do Nunes F5. Deixa eu passar isso aqui. Muito obrigado. Vou passar a palavra aqui ao Anderson. agradecer a todos, quem está em casa e quem está aqui. E vamos abrir para perguntas, ver o que a gente consegue esclarecer de dúvidas. Espero que tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês. Show de bola. Fernando, pode voltar na tela anterior lá. Tem o quê? É um QR Code com dado de contato? Alguma coisa assim? Não, não, não. Não vai dar. Não vai dar, tá bom. Vamos lá. Então, antes da gente abrir para as perguntas, eu quero aqui estender os nossos mais profundos agradecimentos, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, pela sua predisposição aqui, sua disponibilidade, seu despojamento de compartilhar, graciosamente, voluntariamente, os seus conhecimentos, suas experiências aqui. Foi bastante conteúdo aqui. Vale a pena depois a gente acessar de novo a palestra, rever. Tem várias dicas aqui. Eu fui anotando algumas aqui, várias dicas. Porque em cada tela, dava para fazer uma palestra inteira aqui. Ele fez um pupurri aqui, com muita informação bacana. Então, parabéns. Você conseguiu aí ter um poder de síntese, né? Tem que voltar e assistir tudo de novo. Mas eu quero, então, consignar os nossos agradecimentos aqui, com o uso desse certificado aqui, que foi emitido para ti, que diz, Certificado Quarta Nobre, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, Segunda Região, concede o presente certificado a Fernando Nunes, por sua palestra sobre o tema Como Abrir uma Imobiliária em 2023? Proferida neste Conselho. Suas orientações serão de grande valia a todos os profissionais. São Paulo, 8 de novembro de 2023. Assinam José Augusto Viana Neto, presidente, e toda a diretoria do Cresce São Paulo. Muito obrigado. Maravilha. Agora sim, como de costume, vou colocar aqui o microfone ao centro. E aí, e aí, quem quiser, então, interagir aqui, fazer os seus questionamentos, por favor, se dirija ao microfone, e o nosso palestrante Fernando vai ter prazer de dirimir as suas dúvidas. Fernando, boa noite. Boa noite. Obrigado. É sempre muito interessante a gente ouvir as experiências das pessoas, porque é com isso que a gente aprende também. Mas eu quero fazer, me permite fazer algumas observações. Sim. A lei 4.116, revogada pela 6.530, a 6.530 e o decreto 81.881, em nenhum momento, em nenhum momento, eu repito, apresenta três palavras, imobiliária, venda e autônomo. Corretor de imóveis, tanto pela 4.116, quanto pela 6.530, ou é pessoa física ou é pessoa jurídica. Imobiliária não existe na organização. Então, nesse sentido, eu digo o seguinte, há um grupo de pensadores que defende que o corretor de imóveis deve ser formado por curso superior. Eu, em princípio, era contra, por uma série de razões. E hoje eu sou a favor. Eu sou plenamente favorável. Por quê? Porque a gama de conhecimento necessário para ser um corretor de imóveis é muito grande, que o TTI jamais vai permitir. Eu estou nessa profissão há 12 anos e eu sou um primeiro aprendiz. Então, veja, e nós não somos autônomos. Por quê? Porque por uma portaria do Ministério do Trabalho, se não me falha a memória, de 1985, nós somos profissionais liberais. Essa é uma das razões pelas quais nosso rendimento é considerado honorário na comissão. Muito obrigado. Merece. Pegando o gancho no que o colega falou, eu acredito muito nessa questão de até voltar um pouco no passado, que tinha o teste de proeficiência, que eu acho que precisa ter esse nivelamento de conhecimento, e não só o TTI, enfim, ter essa questão mais capacitada. E aí, por isso, o TV Cresce é especializado nisso, em capacitação continuada, que a gente tem que cada vez mais investir e botar os corretores a se capacitar para que a sociedade nos enxergue como bons profissionais e pense em pagar os 6% de honorários com gosto, sabendo que vai economizar os 94%, porque caiu em bons profissionais. E a questão mais de palavra imobiliária aqui na tela é mais porque é como é conhecida pelo mercado. Mais nesse sentido aí. Não sei se tem mais alguma pergunta. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer. Eu sempre gosto de dar exemplo do meu dia a dia. Eu acho que o corretor, como você fala muito no RH, como é que você faz, como é que você lhe dá para o corretor se valorizar? O corretor de imóveis que atua contigo, isso? Isso. Não, como que você faz quando você fala de montar uma equipe em relação às pessoas que você vai angariar, o corretor na sua equipe, como é que você instrui ele para que ele se valorize? perante a sociedade, isso? Isso. Para ele se dar valor em relação às pessoas que ele vai ter o relacionamento. Eu costumo dizer, cada pessoa é uma pessoa, né? Eu digo assim, cada um tem o seu fator motivacional, a sua questão. Lidar com pessoas é completamente difícil, assim, né? Porque cada um tem um sonho, tem alguma questão. Mas o que eu falo muito, né? O delta tempo. Eu digo assim, o que é mais importante para todo mundo, e esse é um dos assuntos que eu falo, às vezes, um a um, né? Na conversa de amigo, assim, mesmo que a gente se torna, dentro de uma imobiliária, muitos amigos. Mas eu, quando eu inicio a minha jornada, e às vezes trazendo exemplos meus, né? Então, assim, me disseram, ó, pergunta se tem matrícula. Às vezes eu atravessava a cidade para captar um imóvel, que era uma casa, e eu perguntava, tem matrícula? Tem. Só que, em vez de antes eu pedir a matrícula, eu chegava lá, né? E aí, a questão da valorização do corretor. E aí, eu aprendi a dizer não, né? Se é fora da minha atuação, se era lá do outro lado da cidade, parei que eu vou arranjar um corretor aí da região, mas antes eu preciso que tu me mande um imóvel, até porque eu tenho que valorizar esse colega, né? Que é essa questão. E aí, assim, o que eu acho mais importante, até quando eu venho fazer uma palestra, o delta tempo de tantas pessoas que tem aqui reunida, né? Quanto custa a hora de cada um de vocês? Então, por exemplo, eu cito muito isso. Cara, se tu quer ganhar, quanto quer ganhar por mês? 10 mil. O teu custo de oportunidade de uma hora é aproximadamente 40 reais. Então, tu ir captar um imóvel que talvez nem possa vir à venda porque tem uma escritura, tem um registro ou um contrato de gaveta ou registro só do terreno e não tem a casa verbada, então, às vezes, é perda de tempo. E a questão da valorização da profissão é aquilo que eu disse. Cara, chega e te dar um carteiraço, né? Mota a sua credencial ou se é pelo WhatsApp eu entro lá no site do Cresce, tiro a minha credencial, mostro que eu cresci ativo, mando se a pessoa quiser entrar lá e pesquisar realmente, né? Porque eu acho que tem muito isso, a valorização não só da pessoa como o tempo, mas a questão do profissional corretor de imóveis. E eu comprei meu imóvel em 2008, gente. Eu já era um bom captador de imóveis, eu fiz que nem essa senhorinha, eu ia na frente dos imóveis e tal. Quando eu achei o imóvel, eu entreguei na mão da corretora que eu tinha na imobiliária, eu tinha mais gostado dela. E dei pra ela, qual era a nossa preocupação? Economizar os 94%, por quê? Tem que ter um profissional hábito na frente que a gente sabe que tem muitas coisas às vezes que pode ser desfeita, enfim, né? Então, por isso, essa questão aí. Eu fiz essa pergunta porque eu, na corretagem, eu já fiz vendas assim, sui generis, né? Eu, em um determinado momento, eu fui atender uma cliente e foi de manhã, marquei um horário com ela, nove horas e fui buscá-la, né? Porque é muito comum o corretor hoje, você pega o carro, vai pegar o cliente e fui buscá-la. E quando eu cheguei na porta da casa, eu tinha uma Santana, cheguei na porta do prédio dela, ela desceu e veio com uma amiga. Eu peguei, gentilmente, abri a porta do carro para a amiga entrar. A amiga dela entrou e ela entrou também atrás. Aí eu peguei, fui e sentei também do lado delas. Ficamos nós três atrás. Aí ela falou assim para mim, vamos, senhor Menezes? Eu falei, a gente até podia ir, mas hoje eu estou sem cap, estou sem o galãozinho na minha camisa. É, pô, eu não era o motorista dela. Claro, claro. Como, senhor? Falei, não, o senhor, por favor, passa para a frente nós. E ela falou, ah, não, vou descer, não quero ver mais nada. E desceu ela e desceu a amiga dela. Curiosamente, a amiga dela estava indo com ela porque também estava querendo comprar um apartamento. Aí desceram as duas, ela falou, eu vou reclamar na imobiliária e foi embora. Cheguei na imobiliária, a amiga sabia de que imobiliária era ela, cheguei na imobiliária e me ligou um telefone, ah, estou falando que vai falar com você. Era amiga dela. A amiga dela falou, olha, eu gostei da atitude do senhor, eu gostaria de ver imóvel com o senhor e acabei vendendo para a amiga dela e não vendi para ela. Sim. Não pelo fato de eu me sentir inferiorizado, entendeu, de agir como motorista. Era um total despropósito, eu não era motorista dela. Eu fui ali, eu fui buscá-la para mostrar imóvel e para vender. Ela veio com uma pessoa, a pessoa não tinha importância nenhuma ela ficar no banco de trás, mas eu achei que era, foi, foi muito forte, entendeu? Então, sentei junto com elas e acabei vendendo para a amiga dela, não importa que ela não comprou comigo. Então, eu acho que o corretor, ele tem que se dar valor. E aí, assim, com o processo, com o amadurecimento, a gente sabe se quer ou não. Então, assim, o que eu fazia lá, lembra que eu disse que eu precisava fazer X imóveis até o final do ano? Eu ligava três vezes para a pessoa. Se na terceira a pessoa ficasse me enrolando, descartava. Ela tinha muito mais a perder do que eu com ela. Então, a gente tem que aprender a dizer não. Outra coisa é isso, o cara, não, eu tenho a matrícula, então, o senhor faz o favor, o senhor me manda e depois eu te oriento, porque o meu tempo custa caro hoje. E aí, metodologia, se a pessoa não fizer, não avança. Então, tá, procura outro, porque eu me valorizo, merece isso aí. Então, junto. Sim, sim. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, deixa eu deixar bem claro que a tua palestra aqui foi muito interessante. Obrigado. Acho que a maioria de nós, eu vou falar nós, porque a gente não pode se exilar de nada. Consegue ver muitas coisas interessantes, mas eu fiquei preocupado com uma coisa. Sim. Eu acho que não entendi a sua posição sobre o corretor de imóveis ser, conter o curso superior. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. mesmo porque a anuidade está quase igual a da UAB. Então, eu estou vendo aqui que pelo valor não é tanto. Sim. Agora, eu quero saber a tua opinião. Gostaria, porque o colega perguntou, mas eu não consegui... Eu falei que sou favorável. Sim. Falei, inclusive, da questão da proeficiência que tinha no passado. Eu não peguei isso. Eu só ouvi falar que tinha. Então, assim, que nem o teste da UAB, você citou a UAB, mas então, para tirar a credencial da UAB, você tem que fazer uma prova da UAB. Aqui também você tem que fazer prova. Para mostrar conhecimento. Não, não. O corretor de imóveis também faz uma prova. tu faz do TTI, tu faz do TTI. Aí, tu faz o estágio e vem aqui. Eu sou favorável. Mas aí, uma questão do que eu e tu... É, eu e tu achamos que sim. Mas aí tem a questão legislação, não é nós. Aí tem que mudar em Brasília, aí vai longe a história, porque é uma lei federal, quem muda é o Congresso, pelo que eu saiba. Então, a lei 6.530, de 78, foi feita pelo Congresso. Porque eu saiba que tem grupos, que nem o colega falou, mobilizados, mas eu sou favorável a isso. Mas não só a questão de um título, de gestão de negócio, enfim, mas sim a capacitação continuada, porque o mercado, ele está em um processo evolutivo. Mas eu concordo com isso. Tanto é que eu me dedico muito a capacitar corretores, nesse sentido. E de mostrar, e ter orgulho de ser corretor. Eu, quando entrei na corretagem, eu tinha vergonha de dizer, botar na assinatura do e-mail. Tem muita gente que ainda tem um pouco. Mas eu entendi, eu digo, não, eu quero ser contratado por ser corretor, se eu tenho vergonha, eu tenho que largar a profissão. Não, daí eu comecei a entender, e eu comecei dizendo aqui que eu vou ser corretor para o resto da minha vida. E, no momento de estar palestrando aqui, é fácil montar uma palestra e ficar falando, mas eu atuo como corretor, eu gero resultado como corretor. Se vocês olharem as redes sociais, vai ficar bem claro para vocês, vocês vão entender isso, porque, para eu ensinar alguém a fazer, eu tenho que ter feito ontem, seis meses atrás, quando é muito mal. para ter o controle, eu larguei o direito e não a corretagem. Sim, muito obrigado. Parabéns, obrigado. Mais alguém? Tem alguma de internet? Aproveitar o ensejo aqui, colega, fazer um esclarecimento aqui. E já conectar também com o colega Menezes, que perguntou sobre se valorizar, corretor. Veja, fazendo o paralelo com o AB, o colega falou, uma pessoa faz um curso, por exemplo, só para ilustrar, uma pessoa faz um curso de direito. Então, ela vai em uma instituição que tem a permissão, a legitimidade do MEC, para fornecer o curso de direito, ela faz o curso de direito, cursa diversas disciplinas, faz as respectivas provas de diversas disciplinas, e depois ela recebe o seu diploma de finalização do curso. E aí, ela se torna advogado? Não, exatamente, ela não se torna advogado, ela se torna bacharel em direito. E ela pode atuar enquanto bacharel em direito, sim ou não? Claro que sim, obviamente, ela é bacharel em direito, ela pode atuar como bacharel em direito. Ela pode ser contratada numa empresa, trabalhar nas questões contratuais, legais e tudo mais, enquanto bacharel em direito. O que ela não pode é advogar, ou seja, ser a voz de um cliente perante um processo judicial, por exemplo, entre outras coisas. Para isso, ela tem que se inscrever numa ordem, né, de advogados, né, que tem uma legislação diferente dos conselhos profissionais. muito bem, então, para se inscrever nessa ordem, ela faz uma prova de proficiência para comprovar para essa ordem que ela tem, essa competência, e aí ela pode agora advocar. Agora vamos para a nossa realidade, corretores de imóveis. A gente já começa equivocando, e eu ouço isso de corretores de imóveis. Já começa equivocando, faz o curso para tirar o Cresce. Não existe curso para tirar Cresce. Não existe isso. Existe um curso de formação técnica, né, em que a lei, é a lei de diretrizes e bases da educação, do MEC, né, que é mantido ali, colocado em prática pelo MEC, em que tem uma formação de ensino médio, técnica, de corretor de imóveis? Não, também não. É uma formação de técnico em transações imobiliárias. Então, ele se forma como técnico em transações imobiliárias. Esse é o título acadêmico dessa pessoa. Tal qual, na analogia anterior, o título acadêmico, né, do pretenso advogado é bacharel em direito. ou do pretenso contabilista é bacharel em contabilidade. Ele só se torna contabilista depois que se inscreve no conselho de contabilidade. Está claro até aqui? Pronto. Então, o camarada, ele cursa um curso técnico de ensino médio, né, diversas disciplinas, faz as provas dessas diversas disciplinas e obtém o seu diploma de técnico em transações imobiliárias. Então, ele tem esse conhecimento, certo? Agora, ele quer atuar intermediando essas transações imobiliárias. Ah, então, peraí, aí é diferente. Então, ele tem que se inscrever num conselho, né, que faz o registro e a fiscalização dessa atividade. Então, aí sim, ele se inscreve no CRESC. Para se inscrever nesse conselho, não tem prova, como é no caso da OAB. Assim como não tem prova em alguns outros conselhos e alguns conselhos têm, né, minto, alguns conselhos têm prova de proficiência para elevar o grau da sua inscrição, como é o caso o de contabilidade, que tem uma prova para que você possa ser perito contabilista, né, enfim, emitir outros tipos de documentos. Mas, enfim, e aí se inscreve lá no conselho de contabilidade tem o CNAE. Olha que coincidência, né, mas é o Cadastro Nacional de... É, mas o AI eu não lembro o que que é, mas é de avaliadores de não sei o que lá, né, de, de, sei lá. Não, não, não estou falando do nosso CNAE, estou falando de contabilidade. Tem, coincidentemente, a mesma sigla, né, é outra coisa lá, mas é de contabilidade, para fazer outro tipo de laudo lá, contabilístico, e ser perito judicial. Mas, enfim, então, aqui não tem prova para se inscrever no Cresce, tá, então, nós, corretores de imóveis, já temos que usar os termos corretos, as expressões corretas, para aumentar a valorização no mercado. Ah, então, técnico em transações imobiliárias é a sua titulação acadêmica, né, então, você tem esse título, use-o. Segundo, sou corretor de imóveis, claro, está na lei, você é inscrito num Cresce, você é corretor de imóveis, tá, então, use isso também. Aí, o camarada vai lá e põe lá no Instagram, né, João da Silva, Pereira Neto, sei lá, estou chutando o nome, fulano de tal, broker, então, ele tem vergonha de ser corretor de imóveis, né, ele é broker, consultor imobiliário, tem vergonha de ser corretor de imóveis. E segundo, né, vamos virar para a página 2, está errado, tem uma resolução do Conselho Federal, você tem que ser corretor de imóveis, quer se apresentar como tal, quer executar intermediações imobiliárias, então, você tem que dizer que é corretor de imóveis. Ah, mas eu não quero usar corretor de imóveis. Tudo bem, então, use profissional liberal e apresente o seu número do Cresce. Tem problema, a resolução tem isso. Então, você coloca lá o seu nome, fulano de tal, profissional liberal, a sigla Cresce, o seu número de inscrição e a letra F. Pode ser, a resolução dá essa possibilidade, corretor de imóveis ou profissional liberal, que de fato você é amparado pela lei, mas não outros. Pode utilizar outros adjetivos? Claro que pode. Depois desses, colocou isso? Aí você quer colocar consultor imobiliário, palestrante, coach imobiliário, porque coach está na moda, coach para compradores, sei lá, você pode usar avaliador, perito, extrajudicial, pode botar o adjetivo que quiser, mas tem que colocar lá, corretor de imóveis ou profissional liberal. Como o colega falou, vamos nos valorizar? Como o colega falou, somos profissionais liberais, portanto, recebemos comissão? Não, recebemos honorários. Ah, mas é que eu ganho um percentual do valor que foi transacionado, assim como o advogado. O advogado dá entrada numa causa, ele ganha um percentual do valor de face daquela causa, ou não? Sim ou não? Sim, e é por isso que ele fala que ele ganha comissão da causa? Hã? Senão ele vai falar que vai, eu ganho comissão do ganho da causa. Olha que ridículo que fica se a gente colocar isso na figura do advogado que tem valor na nossa mente. Mas não é ridículo quando a gente fala de corretor de imóveis, porque não tem valor na nossa mente. então vamos começar com a gente. Então o que você ganha são honorários. Seu custo de hora vale. Então o cliente vem para você e fala assim, quanto você acha que vale um imóvel por aí? Ah, eu acho que é mais ou menos tanto. Você já trabalhou de graça. Porque quando você vai no médico e você fala, o que você acha que remédio que eu devo tomar? O que ele fala? Vem na minha clínica, faz uma consulta. Você paga a consulta para ele te dizer o que ele acha que você tem que tomar. Sim ou não? Ótimo, mas você não, você dá a tua informação, o teu conhecimento, a tua experiência de graça. Você só pode analisar esses documentos aqui para mim para ver se está tudo regular? Claro, deixa eu dar uma olhada. Olha, aqui você tem que fazer isso e isso aqui, mas aí a gente coloca já, peraí, tem que fazer o quê? Quer análise documental? Vamos fazer uma due diligence, se quiser aumentar o... É, mas por que não cobrar? Por que não colocar no seu menu de trabalho? Por que não colocar isso? Então é o seguinte, a gente vê muitos corretores trabalhando de graça, desvalorizando o seu conhecimento, sua experiência de mercado. Mais uma vez, isso é só a minha visão, mas acredito que seja o momento da gente começar a nos valorizar. honorários, toda a minha informação tem custo. Quer dar de graça? Então, dá de graça em troca de uma exclusividade, pelo menos é uma barganha. Eu faço toda a análise da sua documentação só me dá uma exclusividade. Tem preço, ok, tem problema. Faz sentido isso? Sim ou não? Sim? Maravilha. Desculpa interromper, mas só para dar uma... Me permite uma controvérsia. O TTI foi instituído por conta da resolução do Supremo Tribunal Federal que revogou a 4.116. Primeiro, revogou o artigo 7º dela por incondicionalidade. Depois, revogou a lei toda por incondicionalidade. Por quê? Exatamente porque ela não previa uma formação técnica. e eu tive a preocupação de ler todos, todos os votos de todos os ministros que votaram desde o Tribunal de Justiça de São Paulo para entender o porquê dessa questão. Foi a partir daí que eu comecei a entender da necessidade de você ter um curso superior. Por quê? Porque a necessidade de... a quantidade de informação que o corretor de imóveis precisa ter é muito ampla. é muito grande que o curso de TTI não dá nem um décimo dessa necessidade. Por isso, hoje, eu sou partidário a que o corretor de imóveis seja formado por curso superior e nem tecnólogo. Curso superior de 4 anos. Muito obrigado. Mais alguém? Mais alguma pergunta, pessoal? Ah, o Anderson falou bonito e eu acho que ele falou de verdade. Eu estou completando esse ano 40 anos que eu fiz esse tal desse curso de transações imobiliárias. então eu fui colocado como corretor de imóveis após fazer o curso. E eu acho que muita gente não faz o curso. Responde perguntas. Então, vamos... Você falou muito bonito, mas só que não é exatamente o que acontece. E o que a gente está pedindo aqui é que o corretor de imóveis tenha formação de curso superior na área em que ele trabalha. Coincidentemente, eu sou advogado e sou corretor de imóveis. Deixei de ser advogado porque não confio mais na profissão. Ok? Mas confio no que eu faço como corretor de imóveis. eu não sou vendedor de imóveis, não sou mais técnico em transações imobiliárias, porque eu já passei essa fase. Depois de 40 anos, acho que eu não preciso provar mais muita coisa, né? Obrigado. Alguma pergunta? Alguma questão sobre a palestra? Mais alguém? Não? Então vamos... Sim. Tu diz Facebook? O Facebook ele tem lá dentro do gerenciador de anúncios, né? Então, se tu botar ali gerenciador de anúncios, tu consegue botar um pino aqui na rua, tu consegue botar uma marcação e impulsionar para pessoas num raio de um quilômetro, mulheres 40 anos mais que sejam casadas com filhos, de preferência de acordo com o teu produto se tu está nichado. Como eu sou focado em um apartamento de dois dormitórios numa região com infra, vai ser casais com filhos, que vai fazer sentido. Então, tu começa sempre a falar com o mesmo público, se torna mais interessante, tu se torna especialista, tu conhece toda a região, tu vê uma foto de uma fachada na internet, tu já sabe o que é, enfim. O falar é fácil aqui, né? Mas a execução, a disciplina de não sair disso que é o mais difícil que é o que o colega falou se valorizar. Eu tenho que dizer, não, o cara lá do ABC Paulista me mandou, para aí que eu tenho um colega aí, eu vou te passar ele, porque não faz sentido eu ir lá. Sim, sim. Sim. O vento leva. O vento, o vento leva. Eu acho que tu não pode excluir um, não exclui o outro. Tu pode ter a placa, tu pode ter o Facebook, tu pode ter o site, tu pode, entendeu? E fazendo todas. E aí, só que, claro, não adianta tu amuntar um monte de pessoas e não ter um CRM para te auxiliar nesse processo, porque era muito comum dentro dessa imobiliária que eu passei lá durante seis anos, o cliente entrar três vezes no nosso processo. A gente anunciava na internet, trazia o cliente, o corretor abandonava ele. No trigésimo dia, ele desatualizava. Entrava de novo, passava para o corretor da vez. O segundo corretor atendia o mesmo cliente. E aí, ele não botava informação nenhuma no CRM. E aí, é que nem aquela história que a gente liga para o telefone da Claro e a gente pede o CPF umas três, quatro vezes. E é a mesma coisa para o cliente. Cara, toda vez que eu ligo para a imobiliária, o cara pergunta o que eu quero. Eu já disse três vezes o que eu quero e ninguém me manda o imóvel que eu quero. Então, a falta do CRM, o processo do CRM. Oi? O que mais usam lá é o Vista. Não. O que mais é costumeiro lá para as imobiliárias de Porto Alegre é o Vista. E essa imobiliária que eu atuava, eles tinham um Connect. Eles criaram um próprio. Connect, eles criaram um próprio. E aí, essa era a grande dificuldade, porque os corretores vinham acostumados com o Vista, mal usavam o Vista e acabavam chegando em uma ferramenta nova. Mas é estratégico aprender a usar o CRM. E é muito interessante, porque o Instagram, ninguém ensinou a usar. O cara vai lá, fuça, 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 aprende a mexer. Aí o CRM que vai dar dinheiro, ele não fuça. Ele para, abandona, acha que é burocracia. E aí, e aí,